Revendo teu retrato E que tão pouquinho me amou Hoje já não lembra mais de mim De mim E eu não esqueço mais de ti De ti Pois a saudade que ficou Não tem mais fim E só eu sei A enormidade que sofri Vai, vai ansiedade Leva, leva esta dor Não, não quero saudade Trazer de novo um grande amor Recordem Que passou Vai, vai ansiedade Leva, leva esta dor Não, não quero saudade Trazer de novo um grande amor Revendo teu retrato Recordei 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 A felicidade que passou Que passou De um alguém De um alguém Que tanto amei Que tanto amei E que tão pouquinho me amou Vai, ansiedade Amor Que amo Não, não quero saudade Para tudo De um alguém Que tanto amei A CIDADE NO BRASIL